Isso aí pessoal, continuando aqui a saga dos vídeos, deixa eu aproveitar antes de mostrar o resto do segundo nicho para agradecer aí ao pessoal que está colocando comentários no Facebook, no Youtube, agradeço aí, deixa eu lembrar, Bruno Nazaré postou comentário, Luciano Alves também postou comentário, valeu aí pelos comentários, o pessoal também que curtiu, depois amanhã eu vou pegar todos os comentários, curtidas que eu recebi até agora, e vou falar o nome de todo mundo aí, para agradecer a todos vocês por estarem me apoiando nessa iniciativa, e vamos colocar também, vocês aí tem um monte de coleção manena em casa, vamos colocar aí para mostrar, vamos mostrar aí o que a gente tem de melhor, vamos sacudir esse mercado aí, enquanto a gente não tem como nem comprar, nem para comprar filme a gente tem como comprar direito agora, então vamos aproveitar esse período aí para a gente compartilhar o que a gente tem de melhor aí para o pessoal, tá legal galera? Então vamos continuar, esse vídeo aqui vai ser mais curtinho, porque o que eu tenho para mostrar aqui para finalizar essa parte, já é pouco, né? É pouco, mas é bom, cara, é pouco, mas é legal. Então vamos começar logo com um petardo, petardo atômico, aí ó, esse é petardo, o sol é para todos, edição de 50 aniversário, né? Mais uma da coleção de 100 anos da Universal, né? Livreto, o Grey, essa é uma daquelas edições que quem é colecionador tem que ter em casa, e está difícil de achar. Essa edição aqui especificamente, está difícil de achar, tá? Mas também, né? Assim, é compreensível, afinal de contas, é um fantástico filme, né? É muito bom. Isso aqui, cara, é um tesouro que você tem que ter na sua coleção. É difícil de achar? É, mas... Tenha, tenha. Tenha esse filme na coleção, você não vai se arrepender. Agora, Os Miseráveis. Bom, essa edição aqui é o seguinte, cara, ela tem o normal, né? Essas edições da Universal geralmente tem isso, né? O livreto, o filme, e aqui especificamente tem um CD com as músicas cantadas do filme. Na verdade, esse filme é praticamente todo cantado. Eu gosto de musical, tá? Eu gosto de gênero musical, mas acho que é filme que é todo musicado, todos os diálogos são musicados. Eu te confesso que eu não gosto muito não, cara. Qualquer respiro que a pessoa dê é cantado. O respiro que a pessoa dê é cantado. Quer dizer, eu vou no banheiro e é cantado. Aí fica um pouco demais, né? Fica um pouco demais. Não é lá essa... E na verdade, esse filme não é lá essas coisas também. É legalzinho, mas... É só. Agora, esse aqui não, cara. Esse aqui é do Balm. Tubarão. Filme que deu estrelato aí a... Visibilidade ao Steven Spielberg. Na verdade, ele já tinha tido visibilidade num... Num outro filme, né? Menor. Que eu esqueci o nome agora. Agora, esse aí que deu a fome pro Spielberg. Olha só a capa do negócio. A mocinha lá desprevenida, nadando. E o bichão só... Só de olho. Olha que barato. Agora vamos pra Quentin Tarantino. Bastardos e Glórias. Também adoro a arte dessa luva. Um dos melhores filmes do Tarantino, sem dúvida nenhuma. Essa edição aqui, ela tem a tal da luva em tecido. Tem alguns cards. E um dos cards é aquela receita de Strudel. E já que eu tô nessa quarentena, acho que eu até vou fazer, cara. Vou tentar fazer essa receita pra ver se fica gostoso. Pelo menos no filme fica gostoso. Muito bom. Inglourious Bustard. Mais um clássico. Chinatown. Jack Nicholson. Faye Dunway. Também com pôster em tecido. Cara, eu quero fazer com esses pôsteres em tecido a mesma coisa que eu vi. Alguém aí nos nossos grupos aí de colecionadores colocou. Então, ele pegou os pôsteres e moldurou. Tipo, o quadro em vidraçado. Cara, ficou bacana. Ainda vou ter dinheiro pra fazer um negócio desse. Acontece que eu tenho bastante pôster em tecido. Então, teria que fazer pelo menos um por mês. Alguma coisa dessa. Mas assim... Bem bacana, cara. Bem bacana. E isso aqui é um clássico, né? É um filme noir feito nos anos 70. Né? Mas... Espetacular. E aí a gente já vai logo pra... Star Wars. A saga completa. Quer dizer... Na época que foi lançado, a saga era completa. Né? Agora não é mais. Depois dessa... Depois disso aqui vieram aqueles três filmes estranhíssimos. Quer dizer... Da nova saga, até que o primeiro é legalzinho. Agora os outros dois são... Estranhíssimos. Aqui é a primeira tiragem. Lançada no Brasil. Me custou 300 reais. Comprei na época do lançamento. Na época foi... Na verdade não foi não, porque eu ganhei isso de presente, cara. Eu falo que foi a coisa mais cara que eu comprei na época, mas na verdade não. Foi um presente. A patroa que me deu de presente. Muito obrigado, patroa que me fez muito feliz. Essa aqui é aquela famosa... Deixa eu ver se dá pra mostrar. A compelte saga. A compelte saga. Olha aí. Olha aí. Que baratinho. A primeira edição, cara, eu considero mais bonita. Depois eles lançaram uma segunda tiragem. Aqui é Digistec. E todos os discos... São seis discos, né? Pra cada um dos seis filmes. E três discos de conteúdo extra. E cada disco tem uma estampa diferente. Ao contrário das edições que foram lançadas posteriormente, em que só tinha um rótulo padrão, né? Só mudando o nome do filme. Aqui não, cara. E cada bandejinha do Digistec é azul, cara. É um negócio bem bacana. Bem... Bem padrão de luxo mesmo. Então eu tenho o maior orgulho aqui desse... Dessa edição. Mas eu também tenho... Os filmes em DVD também. Muito legal, cara. Infelizmente tem aquelas edições digitais que o... George Lucas colocou, né? Inclusive aquele fatídico... Não! Não! No Retorno de Jedi. Ah, é lá naquela cena que o... O Vader salva o... O Luke da morte certa. Mas... Mas é o que, né? Agora a gente entra com o Francis Ford Coppola. O Poderoso Chefão. Restauração Coppola. Essa edição aqui, ela vem com... Um jogo de baralho. Que pra mim é inútil, porque eu não sei jogar baralho. Essa edição aqui tem... Quatro discos, né? Os três filmes e o disco de extra. Teve uma tiragem anterior a essa... Que vem em luva, bonita. Cada filme... É... Num estojo individual e coisa e tal. Mas... Esse tipo de filme... Esse tipo de filme como... A trilogia do Chefão você tem que ter em Blu-ray. Mas cuidado. Os comentários do Francis Ford Coppola não estão traduzidos, tá? Nas edições em Blu-ray. Só nas edições em DVD que os comentários do Francis Ford Coppola estão com tradução. Estão com legendas em português. Vamos continuar agora... Com a edição de colecionador... Entre aspas, de Cidadão Kane. Que eu não vi ainda. Mas está aí, ó. Edição de colecionador naquela época que o Warner já estava começando a avacalhar, né? Aí colocaram só um livretinho e o... E o filme. E mais nada. Mas... Se você é colecionador de filme... Gosta de cinema... Tem que ter isso na coleção. Agora, essa edição aqui de Argo já é caprichadinha. Aí sim eu digo que é uma edição... Caprichada. Tem alguns mimos maneiros aí. Gosto pra caramba desse filme. Aí aqui nós temos o... O Blu-ray. Nós temos livreto. Nós temos... Tipo... Uns mimosinhos. Tipo... É... Ah, eu esqueci o que tem, cara. Eu sei que tem uns mimos bacanas aqui dentro. Legal. William Holden. E Gloria Swanson em Crepúsculo dos Deuses. Isso aqui você tem que ter na coleção também, cara. É o ocaso de uma estrela. Muito bom, cara, esse filme. É muito bom. E pra completar... Acabar hoje... Nossa, esse vídeo tá saindo mais longo do que o outro. Não acabar aí com o X-Men. X-Men Primeira Classe. Eu não tenho a trilogia original em Blu-ray. Só em DVD. Então eu tenho os filmes que vieram depois. X-Men Primeira Classe. Agora eu vou matar muita gente de inveja. X-Men Edição Vampira. Edição Nacional. Comprei por R$185,00 isso aqui, cara. Foi uma facadinha na época, mas... Foi o preço mais barato que eu achei. Tá? Mas é o quê? Ainda bem que eu paguei no Mercado Livre e trouxe outras prestações. Isso aqui... Podia ser relançado. Será que vai ser relançado um dia? X-Men Apocalipse. Aí já começou a... A avacalhação. Mas a edição é bacana. Tem uma luvinha bacaninha. E aí nós temos para finalizar os três filmes solo do Wolverine. O Origins. Edição dupla enluvada de Wolverine Imortal. E... Logan. Aqui tem... São dois discos, se não me engano. Aí tem a edição normal do filme e tem a edição do filme em preto e branco. É isso mesmo. Edição noir. Bom, galera. Então é isso aí. Acabamos o segundo nicho de filmes. Vamos fazer aquele traveling até a minha estante. Porque amanhã vai rolar o terceiro nicho. Tem coisa bacana aí, cara. Tem bastante coisa para mostrar. Saudações, galera. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.